A proporção de voos com atraso atingiu o menor nível dos últimos 10 anos. Os voos que partiram com mais de 30 minutos de atraso foram menos de 8% do total. E aqueles com mais de uma hora de atraso foram cerca de 3%. Os dados são do Anuário Estatístico do Transporte Aéreo de 2013, divulgado pela Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. O anuário também mostra que a quantidade de passageiros transportados atingiu o maior número da história da aviação brasileira. Foram quase 110 milhões de pessoas, quase 90 milhões em voos domésticos e cerca de 19 milhões em voos internacionais. Outras informações estão em www.anac.gov.br. De Brasília, Ricardo Carandina. Obrigado. 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 Obrigado.